É, tem gente que só lembra dessa época, porque na escola, na educação física fazia polichinelo. Aí atualmente não faz é mais nada, né? Passa o dia inteiro só no levantamento do garfo, do copo e olhe lá, porque às vezes nem água você lembra de tomar. Gente, hoje é um dia importante. Dados do IBGE apontam que aqui no Brasil pelo menos 40%, 47% da população é sedentária. O que é isso, minha gente? Praticamente a metade da população não faz nada aparente. Isso tem que ser mudado, porque não tem uma entrevista com médico que eu não faço sentadinha aqui, que ele fale assim, exercício físico. Todos os médicos, isso é unanimidade, exercício físico combate todas as principais doenças. Você sabe que tem estudos científicos que comprovam que o exercício físico é uma das únicas prevenções de fato para combater o Alzheimer. Exercício físico é vida. E eu falo para você uma coisa, que eu digo há anos isso aqui. Até coloquei aqui no meu livro. Exercício físico não é uma questão de gostar nem de querer fazer. É obrigação. Não pense você que eu faço exercício físico todo dia porque eu amo. Não, adoraria ficar deitada na minha cama até a hora de ter que sair para trabalhar. É por obrigação. É igual às vezes quando está frio, que você está quentinha assim, você fala tem que levantar e tomar banho. Tem. Ai, preguiça de escovar o dente, já estou deitada na cama, comi um chocolate, queria dormir. Tem que levantar e escovar o dente. É assim o exercício físico. E a Andressa, ela está nas ruas hoje com um médico do esporte e endocrinologista com Leonardo Alvarez e ela vai falar sobre esse tema super importante. Está de máscara porque está em um ambiente hospitalar. É isso, Andressa? Fala com a gente. É isso, boa tarde Cláudia, boa tarde para você que está em casa. Eu estou em um laboratório que pesquisa os benefícios dos exercícios em pessoas que são atletas e também as pessoas que não são atletas. E o doutor Leonardo está aqui do meu lado e nós vamos falar sobre esse assunto tão importante. Doutor, conta para a gente o que classifica uma pessoa, se ela é sedentária ou não. Segundo a Organização Mundial da Saúde, Andressa, é classificada como sedentário aquele indivíduo que não chega a realizar 150 minutos de atividade física ao longo de uma semana. É um exercício estruturado de até 150 minutos durante sete dias. E nós estamos aqui num lugar em que o exercício é incentivado, né? Dá para mudar esse quadro de sedentarismo e o mais importante, em qualquer idade? Sim, o exercício ele é aplicado ali a todas as idades, a partir de 5, 6 anos. Já é interessante que o indivíduo faça exercício, claro, cada um dentro da sua peculiaridade da idade. E, mais importante ainda, a gente enfatizar para a população que, também, na população acima de 50 anos, é interessante, sim, fazer exercício. Não existe a pessoa que não consegue fazer exercício. Na verdade, o que existe é a gente adaptar o exercício à idade do paciente, à condição clínica do paciente, mas é incentivar que o exercício seja feito, de fato, por todas as pessoas. Muitas pessoas pensam que, para fazer exercício, tem que ir na academia, tem que puxar, pegar peso. Não é assim, né, doutor? Não é assim. Dá para fazer exercício sem custo nenhum. Basta ir à praça mais perto da sua casa, ao parque mais próximo à sua casa, e já fazer uma caminhada, chama um amigo, uma amiga, um marido, a esposa, e começa a fazer do exercício uma rotina. Então, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, ir a esse parque, ir a essa praça e fazer uma caminhada, já é o início de uma atividade física. E, daí em diante, pode seguir o que a pessoa mais gosta de fazer, seja uma aula específica, uma aula de dança, ou uma aula de natação, ou mesmo ir para a academia, enfim, é achar a atividade que cabe no bolso e que também caiba no coração, que a pessoa gosta de fazer. E eu estou com um exemplo aqui, a Fátima, ela tem 63 anos e ela veio procurar uma avaliação. É importante procurar uma avaliação, como a Fátima está fazendo hoje, né, doutor? Sim, isso é muito importante também a gente frisar. Segundo aí as grandes sociedades de cardiologia, é interessante que a partir de 35 ou 40 anos, para realizar atividade física, que o indivíduo passe por uma avaliação profissional para entender que nível de atividade ele pode fazer, se há alguma contraindicação cardiológica ou alguma especificidade que a gente tenha que se atentar naquele indivíduo. Então, isso é muito importante. E ele pode procurar, inclusive, no Sistema Único de Saúde, né? Inclusive, no Sistema Único de Saúde, pode fazer essa avaliação inicial com um médico clínico, se for o caso, depois um cardiologista, mas é importante, sim, que um profissional o veja, a partir dos 40 anos de idade, principalmente, fazer essa avaliação para a liberação do exercício físico. Deixa eu conversar aqui com a Fátima. Fátima, o que te motivou a vir aqui hoje? A necessidade de promover saúde, né? A gente, chegando a uma certa idade, não tem mais escolha. Tem que buscar o que é melhor para o nosso corpo, porque senão ele cobra. E a Fátima me disse que ela conseguiu mudar a alimentação dela e agora vai introduzir os exercícios também. Então, a primeira fase já foi e a segunda agora tem que encarar. É bastante difícil para mim, não é fácil, mas o doutor Leonardo disse que vai me cobrar todo mês ali. Então, tem que fazer. Tem que dar o primeiro passo que nem a Fátima, né, doutor? Isso aí. Tem que dar o primeiro passo. Quando começar a sentir ali o benefício do exercício ali no seu humor, no corpo, com certeza é mais fácil com que ele se torne uma rotina. Então, fica o nosso convite a você que está assistindo. Dê o primeiro passo, vai fazer uma caminhada, levanta do sofá e vai caminhar. Cláudia, eu volto com você. A Fátima falou que chega uma idade e aí não tem jeito, tem que fazer exercício físico, mas eu fico pensando assim, a gente deveria ter se despertar bem antes, né, para chegar a uma idade onde a gente já está mais madura, com o corpo preparado. Principalmente na entrada da menopausa. Queria que você conversasse um pouquinho com o médico sobre isso, porque na entrada da menopausa, tem muitas telespectadoras nessa época, a gente perde muita massa magra. Com isso, a gente também aumenta ainda mais o risco, porque também existe o risco da osteopenia, da osteoporose, ainda aumenta mais o risco se a gente não tem uma musculatura para proteger os nossos ossos. Pergunta para eles se é isso mesmo, a gente tem que começar só na hora que a gente sente que já está envelhecendo ou essa prevenção é acumulativa no sentido de benefícios para o corpo? A Cláudia levantou um assunto muito interessante que é a menopausa, que muitas mulheres elas chegam na menopausa e elas não têm essa prática de exercício ao longo da vida. A questão é, quando a pessoa começa os exercícios, bem antes na juventude, essa fase da vida, ela chega com mais qualidade de vida? Sim, quanto antes começarmos a fazer o exercício, também as mulheres, ao longo da vida, melhor para o corpo. Até 20, 30 anos de idade, nós estamos em fase de construção, seja muscular, seja óssea. E após os 30 anos de idade, a gente já começa a ter perda aí dessas estruturas. Então, pensando a longo prazo, é importante que o exercício seja feito quanto antes aí na vida dessa mulher. Um, para que ela ganhe mais até os 20, 30 anos de idade dessas estruturas e que depois dessa idade ela perca o mínimo possível ou mesmo nada. Para que lá na frente ela continue mantendo a sua funcionalidade, para fazer a sua rotina, seus hábitos do dia a dia, lá depois de 70, 80 anos de idade. E a menopausa fica mais tranquila também se a pessoa já tem uma atividade física frequente? Fica mais tranquila. A pessoa, ela tende a perder menos a musculatura e também tem os impactos cardiológicos desse exercício. A gente sabe que após a menopausa, pode ser que a mulher tenha mais eventos cardiovasculares, então o exercício ajuda a prevenir esses eventos cardiovasculares. Assim como no próprio humor também, há o benefício do exercício nessa fase da vida. Então é isso, Cláudia, eu volto com você. Tem um delayzinho aí, gente. Perdoem o delay, mas é comum em todas as emissoras. Qualquer exercício é benéfico para a saúde? Porque tem a turma da hidroginástica, tem a turma que gosta de dançar, tem a turma que gosta de jogar um futebol. Eu tenho duas perguntas. Uma primeira você pode fazer para o doutor, por favor, se qualquer exercício é benéfico, inclusive os mais leves. Como, por exemplo, talvez a hidroginástica em alguns casos. Qualquer exercício é benéfico? É natação, dança? Qualquer exercício é benéfico. O importante é se movimentar. Só tem benefícios. Mesmo que seja leve? Mesmo que seja leve. Começa no leve, se sentir que já está ficando muito fácil, vai sim dando um passo à frente naquela intensidade. Então, por exemplo, se é uma caminhada que eu estou fazendo, está muito leve, eu já não estou sentindo mais ali aquele cansaçozinho, meu coração acelerar um pouquinho, aperta mais o passo e vai aumentando essa intensidade, tá? Na hidroginástica também. Hidroginástica também, um excelente exercício. Andressa, agora a minha segunda pergunta em relação ao futebol que os homens gostam tanto e eles às vezes se sentem os atletas porque no final de semana eles batem uma bolinha. O Chico até olhou para mim, nosso câmera aqui, fez assim porque ele deve ser desses. Mas não só você, Chico, muitos homens se acham atletas porque no final de semana bate uma bolinha. Então, a minha pergunta é, uma vez por semana, jogando um futebolzinho, o cara já se considera não sedentário ou ele entra naqueles 150 minutos semanais e, claro, que ele não vai jogar 150 minutos de futebol, ele é sedentário por ser desse jeito. E o futebol que vem, que antecede aquela cervejada dos homens, ele faz mais bem ou mais mal para a saúde? Duas perguntas aí. Questão do futebol para os homens. Muitos homens eles se acham atletas porque jogam futebol só no sábado, lá 50 minutos de partida. Eles já são atletas, eles já não são sedentários depois dessa partida ou continuam sendo sedentários? Se for só essa partidazinha de sábado, a gente ainda não consegue classificá-lo como um indivíduo ativo. Como eu falei, tem que atingir pelo menos aquele quantitativo de 150 minutos por semana. Mas veja bem, já é excelente se já está indo a esse futebol nos sábados. Mas dá para a gente aumentar aí um pouquinho mais para a gente atingir o nível mínimo de exercício aí solicitado pela Organização Mundial da Saúde. E se depois do futebol ele for beber com os amigos e extravasar? É, então, com isso a gente tem que ter cuidado mesmo, né? Porque, principalmente a bebida alcoólica, ela acaba destruindo o que o exercício físico consegue construir. Então, às vezes a gente acaba perdendo o benefício por conta do álcool após ali o futebol, no caso, esse futebol de sábado. E, muitas vezes, com a cervejinha, vem também aquela comida com gordura, né? O petisco. Então, acaba que a gente perde o benefício da saúde que a gente teve ali com o exercício um pouquinho. Então, é um combo de exercícios mais alimentação, né? Exercício mais alimentação, para a gente ter uma boa qualidade de vida, mais e mais anos de vida, com uma boa funcionalidade. Volto com você, Cláudia. Muito obrigada, Andressa. Muito obrigada, doutor Leonardo. Muito obrigada, Fátima. E que vocês continuem apoiando a atividade, o esporte, porque isso é muito importante. Obrigada e até a próxima.